E o quadro Sua Profissão de hoje mostra as áreas de atuação do profissional de nutrição. Balancear os alimentos, calcular os nutrientes e calorias e ainda perder peso. Uma temática difícil. Para tentar entender tudo isso e fazer as pazes com a balança, Glenda procurou o atendimento gratuito prestado pelos estudantes de nutrição da universidade em que trabalha. O feijão, a verdura, sem a farinha, que tiraram a minha farinha. Mas a verdura, o feijãozinho que eu gosto, não tiraram, só diminuíram um pouco a quantidade. Essas coisinhas assim, fruta que eu gosto bastante. E consegue fazer direitinho o plano alimentar. Sim, sim, consigo. Tô uma escapadinha, mas consigo. Do outro lado da mesa está a Carolina, que hoje cursa o sexto semestre e participa das aulas de prática clínica. Sob a orientação da professora, é ela que empresta o atendimento em consultório para os funcionários da instituição. Como é o caso de Glenda, por exemplo. Nós tivemos a informação assim, que ela já tinha algum conhecimento e que fazia uso de alguns alimentos que não eram muito legais para a saúde. Então a gente vai ver de que forma a gente pode adequar esses alimentos na saúde dela, sem que ela deixe de comer, para ela poder ter uma adesão maior ao plano nutricional. Ao todo, 120 alunos estão matriculados no curso de nutrição. Loreene está no sexto semestre. No meio do trajeto, ela já começa a pensar em quais áreas vai atuar depois de formada. Eu acredito que a nutrição clínica, a área da clínica, que é uma área que a gente acaba trabalhando muito com prevenção, eu acabei achando muito interessante. E na área de UAM, que é a área de unidade de preparação de alimento. Então é algo que eu não conhecia e acabei achando muito interessante. Essa área de alimentação coletiva também fascinou o Jan, que está no sétimo semestre, e sonha em ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ajudar pessoas com dificuldade, com patologia, ajudar tanto na alimentação, numa alimentação mais saudável, rica em nutrientes. A coordenadora do curso explica que são várias as áreas de atuação do nutricionista e que atualmente o mercado é muito propício para a empregabilidade na profissão. Tem na área clínica, em consultórios, em hospitais, tem na área de restaurantes, lanchonetes, tem também na área domiciliar, e também empresas que, como atividade física, academias, que também têm esse tipo de contratação. Obrigado. Obrigado.